Bom gente, hoje o assunto é imposto de renda. Eu estou aqui no escritório do meu contador e vamos tirar todas as dúvidas para vocês. As mudanças, atualizações e tudo aquilo que você precisa saber sobre imposto de renda, MEI e também tem a questão da regulamentação. Vamos tratar todos esses detalhes nesse vídeo. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japão. Meu nome é Luiz Atada e sou motorista de aplicativo atuante há mais de 5 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, então vamos lá. Hoje é para nós tirarmos as dúvidas sobre imposto de renda. Então, para começar, não esquece de deixar aquele like no vídeo e claro, se você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal, beleza? Então, estou chegando aqui no escritório do meu contador. Ele está trabalhando ainda, cara de sério. Beleza, Peterson? Tudo bom? Vamos tirar as dúvidas hoje do pessoal então. Bom gente, então estamos aqui com o meu contador, o Peterson. Muitas pessoas me procuram perguntando sobre imposto de renda porque sabem que eu sempre estou fazendo vídeos sobre imposto de renda, MEI, né? Então, eu dou algumas dicas, mas o profissional é ele que me auxilia em tudo aquilo que eu tenho que fazer em relação à parte contábil. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, onde vai ter o contato dele. Se você quiser contratar o serviço dele, se você quiser só para imposto de renda ou quiser abrir empresa, ele vai poder fazer esse acompanhamento profissional para poder auxiliar a sua empresa. Então, vamos começar tirando as dúvidas falando as mudanças que teve, né? Porque parece que teve algumas mudanças do ano anterior para esse ano, né? Para quem vai declarar em 2024. Exatamente. As principais mudanças, elas estão em quem precisa ou não fazer o imposto de renda. O imposto de renda, ele traz alguns critérios obrigatórios para identificar quem precisa e quem não precisa fazer o imposto de renda. Aquela grande pergunta que todo mundo se faz. Eu preciso ou não fazer o imposto de renda? Eu sou obrigado ou não fazer o imposto de renda? Primeiro critério, Luiz, quem teve rendimentos tributáveis acima de R$30.639,90. Quem recebia menos de R$28.559,70 estava isento de fazer imposto de renda. Hoje só está isento quem recebe menos de R$30.639,90. Quem teve rendimentos isentos acima de R$200.000,00 precisa fazer. Peterson, o que são rendimentos isentos? Recebimentos de herança, fundo de garantia, rendimentos de poupança, LCI, LCA. Todos esses rendimentos, eles são isentos do pagamento do imposto de renda, mas quem tem esses rendimentos acima de R$200.000,00 também precisa fazer a sua declaração. Quem obteve ganhos de capital. O que são ganhos de capital? É lucro na alienação de bens, móveis e imóveis. Por exemplo, eu comprei um carro por R$30.000,00, vendi ele por R$60.000,00, tive ganho de capital. Ah, entendi. Tinha um imóvel que eu adquiri ele por R$100.000,00 e vendi por R$200.000,00, houve ganho de capital. Você também está obrigado a fazer o imposto de renda. Quem possui bens e direitos? Seriam bens e direitos? Veículos, imóveis, saldos bancários, investimentos em ações. A composição do seu patrimônio, acima de R$800.000,00, precisa fazer. Anteriormente, era quem detinha bens e direitos acima de R$300.000,00. Então, subiu bastante também essa obrigatoriedade, essa faixa para quem está obrigado, baseado no seu patrimônio. Quem movimentou ações na Bolsa de Valores, Day Trade, qualquer valor precisa fazer o imposto de renda. Independente se é isento ou não, porque às vezes tem os investimentos em imóveis que são isentos de imposto de renda. Ah, mas são investimentos em carteira de investimento. A gente está falando aqui de ações listadas em Bolsa e Day Trade. Ah, tá. Essas, obrigatoriamente, precisam ser lançadas em imposto de renda, independente se teve lucro ou se não teve. Entendi. Inclusive, prejuízo é declarado, não é? Inclusive, prejuízo. Ah, entendi. Por isso é muito importante para quem opera na Bolsa, separa direitinho todas as suas notas de corretagem, o seu relatório de posições em 31 de dezembro de 2023, para poder fazer com exatidão a apuração das cotas que você possui, na ação que você comprou, na ação que você investiu, e também os dividendos pagos, juros no aplicativo da própria própria, todas essas informações você encontra no aplicativo da sua corretora ou do seu banco escolhido para fazer essas aplicações e investimentos. Assim como os bancos, né? Tipo, a gente pega os extratos, não só os extratos, mas tem uma data que eles são obrigados a informar que eles podem de rendimentos, né? Exatamente. Entendi. E tudo isso você vai e apresenta para o contador. Bom, vamos lá. Então, e o motorista? Ele precisa declarar? Quais são as opções que ele tem? Alguns motoristas não declaram, falam que não precisa, falam que nunca deu problema, enfim. Primeira coisa que a gente precisa entender é a partir do pressuposto de identificar qual é a forma que esse motorista atua. Bom, eu sou um motorista autônomo, eu não tenho inscrição no MEI, eu não tenho CNPJ aberto, eu não tenho nada. Então, o que esse motorista precisa analisar é, quando eu pego o meu informativo lá que o aplicativo libera para mim, se eu não me engano, só o Uber libera ele, né? É só o Uber. Em 99, você vai precisar fazer uma lista mês a mês para poder ter essa informação, somando todos os aplicativos que você faz. Todos os rendimentos que você teve como autônomo, eles são superiores ou eles são inferiores a R$30.639? No ano. No ano. Bruto? Bruto. Ah, o meu bruto foi acima de R$30.000, você está obrigado a declarar, sendo motorista autônomo, pessoal física. E cá entre nós, né gente, qualquer motorista que trabalha pelo menos 10 horas por dia vai faturar muito mais que isso. E a gente não está nem falando de custo, né? Estamos falando de faturamento, esse valor de R$30.000. Faturamento bruto, isso incluso o que você paga de taxa para Uber, incluso o que você coloca de combustível no seu carro. É o valor que o próprio, vamos falar da Uber, né? Ela tem no informe dela lá como valor bruto. Não tem muito para onde você correr. Agora, por exemplo, eu abri um MEI. Então, quem abriu um MEI, você está limitado a ter o faturamento de no máximo R$81.000 no ano. Isso para quem tem um MEI desde janeiro de 2023. Abriu meu MEI em julho de 2023. Seu limite não é de R$81.000, ele é proporcional à quantidade de meses que você estava formalizado como MEI no ano de 2023. A saber, neste caso, R$40.500. E esse é o limite. Agora, o MEI é obrigado a fazer o imposto de renda? Agora, a gente está falando do motorista que se enquadra como MEI. Quando nós fazemos a declaração anual do MEI que presta as informações para a receita de qual foi o faturamento, a gente só fala o seguinte, olha, este MEI teve um faturamento de R$80.000. Ou esse MEI teve um faturamento bruto de R$75.000. Isso não comprova o quanto que ele converteu da atividade dele como empresário, como microempreendedor individual, que é o MEI, quanto ele converteu disso de renda para a pessoa física dele. Porque tem a declaração do MEI, que é o informatista, que é o anual, além de pagar todos os meses, aí tem o anual e depois disso ainda tem aquilo que você tirou para a sua pessoa física, que é o imposto de renda que a gente precisa informar também. O que é importante, o que nós fazemos aqui no escritório para os interessados é alinhar de forma correta com a legislação a declaração que ele vai informar os rendimentos brutos dele do MEI como motorista aplicativo e na declaração do imposto de renda dele, ele como MEI, nós vamos evidenciar para a receita quais foram as transferências de renda da pessoa jurídica dele, que é o CNPJ dele como MEI, para a pessoa física dele. Ou seja, a receita sabe que você é MEI e o MEI ela vai identificar pelo seu CNPJ. Mas se você tem uma conta bancária, onde você tem cartão de crédito, você tem movimentação, você recebe PIX, você faz pagamento, essa movimentação também é enviada para a receita através dos bancos, através da EF financeira. Como que você comprova a sua renda sendo MEI? Através da declaração do imposto de renda. Até mesmo para você conseguir abrir as portas para o estabelecimento bancário comercial para o empréstimo, para a obtenção de crédito ou até mesmo para a atualização cadastral, se você chegar para o seu gerente hoje e falar, ah, eu sou MEI, para a sua conta do CPF, ele vai falar, traja o seu imposto de renda para corroborar a renda que você movimenta mensalmente aqui. Então assim, ajuda. No entendimento do Peterson, a pessoa física é obrigada e o MEI, ele não é legalmente obrigado, mas se ele quer regulamentar tudo que ele recebe de receita da empresa dele, ele precisa fazer o imposto de renda também. Então, tanto MEI como pessoa física. Exato. Tanto MEI como pessoa física. A pessoa física está obrigada e o MEI é extremamente recomendado que para regularizar a renda dele, ele faça também a declaração de imposto de renda dele. Nós temos também, Luiz, como você, os motoristas que são empresários, microempresários, que já se desenquadraram da condição de MEI e passaram a ser empresários. Estes podem ficar despreocupados porque, se ele é um empresário, automaticamente ele tem uma empresa de contabilidade ou um contabilista que vai auxiliar ele na formulação e envio da declaração de imposto de renda dele. Então, isso que você está falando agora, Peterson, que é o meu caso, é porque o MEI tem aquele limite de 81 mil anual ou proporcional dependendo do mês que ele abriu. Exato. Isso no primeiro ano. Agora, o microempresa já entra em uma outra categoria que a gente fala? Exato. É um novo enquadramento dentro do projeto do Simples Nacional também. Que aumenta o faturamento. Exato. E a forma de tributar também é diferente. Vamos simplificar, falar mensalmente. Vamos pensar que nós vamos subdividir o faturamento do motorista aplicativo e ele vai ter o mesmo faturamento todos os meses. A gente sabe que vai variar, mas só para a gente ter um ponto de partida. Se você é MEI, você não pode passar de R$6.750 por mês. E convenhamos que o motorista aplicativo que trabalha de forma um pouco mais assídua, vamos colocar 10 horas por dia, 9 horas por dia. Vai ter um faturamento maior. Bruto. Falando do bruto, ele vai passar disso aí. Sim. E se ele passa disso aí estando no MEI, ele vai incorrer em ter um problema com a receita logo logo. Porque com as movimentações bancárias vai ficar evidenciado isso. E vai chegar o momento que a receita vai cobrar dele que ele se regularize. Ou então, ah não, não quero mais ter CNPJ. Vou fazer a minha apuração como pessoa física. Como autônomo, pode se preparar para pagar na casa de 27,5% de imposto de renda. 27,5%. Além de 20% do INSS. 27,5% mais 20% como pessoa física? Vamos dar uma somaferizadinha para o pessoal. Tem uma legislação que permite, do imposto de renda, que permite que o autônomo motorista aplicativo, ele deduza. 40% do seu bruto, 40%. Então vamos supor, para quem tem 10 mil de faturamento, 40% ele vai deduzir como custos. E 6 mil reais ele vai ter que pagar 1.200 reais de INSS, mais 27,5% de alíquota nominal de imposto de renda, que vai dar uma alíquota efetiva de 20, 21% do imposto de renda. Então assim, vamos colocar 20% de INSS e de alíquota efetiva de imposto de renda, mais ou menos, mais uns 20, 21%. É 40% desse valor de 6 mil reais. 2.400 reais. Exato. Meu Deus, gente, que céu. Por isso que é muito importante o planejamento tributário. Mesmo para quem tem um negócio ainda no estágio mais inicial, se você atinge um faturamento de 10 mil reais, é importante você ter a assessoria contábil para poder te ajudar em encontrar a melhor opção tributária para você ficar em dia com o fisco pagando a menor quantidade de impostos possíveis. Então não tem coisa melhor do que você crescer de forma tranquila, sem precisar de lá na frente. Será que a Receita vai me mandar cartinha ou vai me pedir para justificar? Imagina, você crescer porque é uma coisa que vai ficar lá no seu histórico. Então uma hora se cobrar, vai cobrar tudo retroativo. Quando há uma fiscalização por parte da Receita Federal, ela pode, muitos falam em 5 anos, mas ela pode retroagir o quanto ela entender necessário no processo de fiscalização tributária. Entendi. Então ela pode basculhar a sua vida nos últimos anos e causar um problema meio grande para o futuro. Então o ideal é que o pessoal procure mesmo de uma forma ou de outra a regularização, como pessoa física, como MEI, como microempresário. Dado a cada situação, a cada pessoa, o ideal é que ela encontre junto com o profissional a melhor forma de se formalizar, de se regularizar. Melhor coisa. Então agora para finalizar, vamos falar um pouquinho da regulamentação. Como que entra a regulamentação? Inclusive é uma dúvida minha também. Porque eu tenho uma empresa e o governo fala que esse caso for aprovado, eu acredito que vai ser aprovado de uma outra forma. Não essa regulamentação, essa PLP atual, mas vai ser mais ou menos nessa pegada. Que vai ser os nossos impostos e o INSS. Não, imposto não, mas pelo menos o INSS já vai ser retido na fonte. Ou seja, a Uber já vai pagar para o motorista descontado isso. Como que fica tudo isso, na hora de eu declarar o imposto de renda? Inicialmente nós não precisamos nos atentar a isso, por quê? Porque qualquer aprovação que nós tivermos mediante o projeto de lei referente à regulamentação do motorista aplicativo, ela só será aplicada a partir do próximo ano vigente. A partir do próximo ano fiscal. Ou seja, iniciará em 2025. Aqui nós estamos tratando de tudo o que ocorreu em 2023. Vai pagar agora em 2023. Regularizar a partir de agora, para que no ano 2024 você também fique regular. Qualquer aprovação nesse projeto, ele só vai dar início em 2025. E nós precisamos entender o seguinte. Todo projeto de lei, este por exemplo, foi apresentado pelo governo federal. Ele vai ser apreciado nas duas casas legislativas. Tanto na Câmara dos Deputados, como no Senado. Essa apuração, ela pode sofrer destaques, alterações. E todas essas alterações e destaques, elas vão dar um novo corpo para a legislação. Elas vão dar um novo corpo para o projeto. Então assim, é muito difícil que qualquer coisa próxima disso que foi apresentado seja aprovada na íntegra. Entendi. Nós estamos vendo a pressão popular, né? A manifestação dos maiores interessados, que são os motoristas aplicativos, totalmente contrários a essa regulamentação. Então, eu entendo que qualquer regulamentação que será ou que seja aprovada, ela passará por muitas modificações. Entendi. Tanto nas casas legislativas e depois dessas alterações, elas seguem para que seja sancionada pelo presidente. Se houver qualquer veto naquilo que foi discutido e alterado pelas casas legislativas, ela volta para as casas para ser votado veto. Então assim, é muito difícil a gente falar qualquer coisa agora, porque qualquer coisa que nós falarmos agora vai ser baseado em especulação. Entendi. Até porque, no pior das hipóteses, se fosse aprovada essa medida de urgência, parece que aí o prazo ia diminuir. Já ia entrar em vigor, não sei se é 90 dias, alguma coisa assim. Se fosse aprovada essa medida de urgência, que é isso que a gente está lutando para que não aconteça. Mas, mesmo assim, no pior das hipóteses, se fosse aprovada essa medida de urgência, ainda assim a gente ia estar falando do ano anterior. Exato. A regularização é do ano anterior, para a gente declarar agora em 2024. Porque o exercício, ou seja, o que você vai fazer declarando, é 2024. Mas o ano, como que fala? O ano anterior? O ano calendário. O ano calendário é 2023. Então, gente, não tem onde fugir. Ou você se regulariza ou não se regulariza. Então, gente, quando eu migrei do MEI para o microempresa, eu já estava prevendo que isso ia acontecer. E aí, como eu já tinha o Peterson, que já conhecia já de outras épocas, né? E já sabia que ele trabalhava com isso. Então, eu já procurei ele, porque eu sabia que era um profissional que iria me dar a melhor indicação, né? Para que eu pudesse me tornar um microempresa. Até porque vocês sabem que eu não só atuo como motorista, mas tem um canal no YouTube, tem outras atividades que eu faço também. Então, vai gerando outros faturamentos. E isso eu faço tudo como microempresa. Então, isso permite com que eu esteja dentro das regras, dentro da lei. E não fique me preocupando. O que pode acontecer lá na frente com o meu passado fiscal. E eu tenha liberdade para mim crescer, né? A gente olha como um problema, porque vai pagar mais imposto. Mas é aquilo que eu sempre falo. Pagar mais imposto é um problema que é bom. Porque, às vezes, a gente se sente injustiçado pelas coisas que o governo faz com os nossos impostos. Mas não tem outro caminho, né? A gente tem que pagar um imposto. E quanto mais a gente paga, significa que mais a gente está crescendo. Então, eu acho que... É por isso que o nome é imposto. Exatamente. É imposto. É uma imposição. Infelizmente, no nosso país, algumas empresas alencaram o pagamento tributário, o imposto, como se ele fosse opcional. Não é. E quando nós dizemos que não é opcional, deixar de pagar se torna crime de sonegação. Tem que tomar cuidado com isso. Então, é isso, gente. O recado está dado. Obrigado, Peterson, mais uma vez. Muito legal. Então, se você tem interesse de se regularizar, se você tem interesse de fazer a declaração ou abrir uma microempresa, você entra em contato. Vou deixar o contato dele aí no vídeo para vocês entrarem em contato, que ele vai estar pronto para atender a demanda de vocês. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham entendido o recado. Se restou alguma dúvida, deixa aí no comentário, se eu puder tirar dúvida. E é isso aí, gente. Então, não esqueça, gente. Deixa aí o seu like no vídeo e também compartilhe com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um ótimo descanso. E até o próximo vídeo.